Olá pessoal, continuando aqui o nosso estudo do livro Learn You Summerlang for Great Good. A gente estava vendo aqui os módulos, que são módulos, declaração de módulos, eu falei do import, mas eu acho que antes, é o seguinte, eu abri um terminal aqui, abri o Visual Studio Code e eu vou criar um novo arquivo. Qual é o nome do arquivo mesmo? Então, eu vou fazer a primeira coisa que ele diz aqui, que é criar um módulo chamado Useless. Então, como é que eu vou chamar esse arquivo? Useless.erl Uma das coisas aqui é que eu não instalei ainda aqui, algo para extensão, deixa eu ver se eu coloco aqui, Erlang-ls, vou instalar o Erlang-ls, o Erlang-lang-server, ok, pronto, agora está com a sintaxe mais bonitinha, né? Então, olha, se eu fizer... Eu não lembro como é que a gente faz... Ah, lembrei, lembrei. Se eu fizer aqui e eu fizer um C, useless.erl, então estou compilando aquele arquivo, ele diz ok, useless. Se eu digitar useless, é interessante, ele já vem com uma coisa, olha, ele só traz a informação do módulo. Então, deixa eu ver, é a única função que está disponível? É. Então, ele todo, não sabia disso, todo módulo tem essa função aí, basta criar o módulo, tem essa função que retorna a informação sobre o módulo. Então, ele diz aqui que o módulo se chama useless, não tem... Ah, ele tem, na verdade, ele tem dois exports, então ele já vem aqui com... Deixa eu ver se é isso aqui. Exatamente, então, tem duas funções que já vem com o módulo mesmo eu tendo feito um módulo completamente vazio aqui. O primeiro é a função módulo info que traz toda essa estrutura aqui e o segundo é o módulo info que recebe um argumento, por isso que tem esse módulo info, vírgula um. Que aí está dizendo que você pode dizer, por exemplo, se eu colocar aqui o e-reviews, ele vai trazer fvsn, todo esse número aqui, a versão de compilação, o lugar do arquivo, o lugar onde o arquivo fonte disso aqui está e tudo mais. O md5, o md5, legal. Mas o que a gente fez ali foi definir uma função... Primeiro eu disse aqui, nessa linha export, deixa eu aumentar um pouco a fonte... Nessa linha export, estou dizendo, olha, vai ter uma função pública chamada add de aridade 2. Aí eu coloco aqui, vou fazer exatamente como está aqui, né? add ab, que retorna a mais b. Isso aqui ele está falando do spec, mas não vou usar spec. Vou aqui no terminal do erlang e recompilar. Agora vou chamar useless add 1,2 ponto. E agora ele está somando. Se eu chamar com aridade diferente, ele vai dizer que não existe. Função inexistente. Ok. Outra função que... Ah, e aqui ele definiu como... Então isso aqui é a função hello. Que... Tem um comentário, ele está dizendo que ele está usando aí o formate. E aqui o que ele está dizendo, o que ele está sublinhando, no caso aqui é o Visual Studio Code, é o seguinte. Como ela não está aqui nessa lista, ninguém... Nenhuma outra função usa, por exemplo, se essa função aqui usasse hello, aí tudo bem. Interessante, ainda assim ele não... Será que eu acho que tem que colocar assim? Ah, agora sim. Então, se eu usasse o hello aqui, nessa outra função, tudo bem, mas eu não estou usando. Aí o erlang ls, ele diz, olha, você tem uma função lá que não está servindo para nada. Então, o que eu preciso fazer aqui é dizer, olha, existe uma função hello zero. Aí eu compilo novamente. E agora eu chamo useless hello. E ele escreve hello world e retorna ok. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o que ele escreve na tela, hello world barra n, pulando a linha. E outra coisa diferente é o que a função retorna. A função aí, o formate, retorna ok, se dá tudo certo. Então, isso é o que eu queria mostrar inicialmente. Como você pode usar o export para dizer que funções você vai exportar, que funções vão estar visíveis. Então, por exemplo, eu posso ter uma função aqui chamada aux. O que é que aux faz? Retorna zero. Aí eu, mas olha, ele está reclamando ali. Aí eu vou criar uma outra função, aux, que recebe um número x. E o que é que essa função aux faz? Ele retorna x mais aux. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho duas funções que não estão sendo usadas. Então, está aparecendo sublinhado ali. Mas se eu coloco aqui aux barra 1, agora não tem mais nenhuma reclamação. Então, se eu compilo novamente e eu chamo useless aux, passando o número 1 aqui, ele retorna 1, passando o número 10, ele retorna 10. Porque a função aux eu disse que era simplesmente aux sem nada, que é zero, mais o valor passado. Mas o que é importante é que se eu tentar chamar aquela função interna que não está sendo exportada aux, ele vai dizer, olha, função não definida. Ninguém definiu essa função aux de realidade zero. Tá aqui? Tá. Mas ninguém pode ver, a não ser que eu escreva aqui no export. Então, a gente já viu como é que se chama a função. A gente já viu como a gente define a função, o nome da função, os argumentos, o tracinho, o corpo. O corpo, como a gente vê nesse caso aqui, pode ter mais do que uma coisa, né? Então, aqui novamente ele está reclamando porque o greet and add to, veja que o meu módulo vai ficar um pouquinho diferente do módulo do livro. Porque o greet and add to, ele tem a realidade 1. Vamos novamente compilar e vamos chamar useless greet and add to. Qual é a realidade do greet and add to? Então, ele fez o greet, né, chamou aquela função hello, que escreve hello World. Veja que nesse momento aqui não aparece o OK. Porque, na verdade, eu não fiz nada com o retorno dessa função. Eu poderia ter dito aqui, olha, eu vou ter uma variável x que vai receber hello, mas eu não fiz isso. Ah, por exemplo, eu poderia fazer assim. Não, porque o problema é que ele vai receber o ok, não vai fazer nada, então não fica legal. Eu vou dar um mau exemplo. E aí, depois ele pegou esse 2, somou com mais 2, chamou a função add, 2 com 2 e retornou 4. Então esses são os exemplos, opa, daqui do livro. Então aqui adicionou as portas, aqui mostrando como chama, ah sim, eu acho que aí o que eu queria ver era fazer isso aqui. Vamos dizer que eu coloque aqui também na parte de declarações, eu digo, olha, essa função format que está lá no IOR, eu quero, eu gosto tanto de usar ela, que eu quero chamar ela sem precisar colocar o nome do módulo. Então, vamos ver se dá certo. Deu certo. Então, graças ao import, eu pude chamar format em vez de IOR format. Eu realmente não sei quando que isso aqui ajuda, só se você for realmente usar uma função muitas e muitas vezes. Mas em geral, por que é que custa digitar aí o formato? Eu acho que fica mais claro o código quando você deixa, deixa explícito de que módulo está vindo. E veja que não muda em nada o seu código aqui, né? A sua execução, o fato de ter o import aqui, não altera, você ainda pode usar colocando IOR. Então, para você fazer o import, você tem que colocar o nome do módulo e você pode importar várias funções, desde que você sempre lembre de colocar o função barra aridade. Então, não é muito mais do que um atalho para programadores quando escrevem seu código. Programadores RLang são desencorajados de usar o atributo import, pois algumas pessoas acham que reduz a legibilidade do código. Eu concordo com essas pessoas. No caso de IOR format 2, a função IOLib format 2 também existe. Então, é isso. Isso é interessante. Quer dizer, tem duas funções com o mesmo nome e pacote diferente. Se você fizer o import, você não vai saber se é essa ou aquela ali. Achar qual é usada, significa ir ao topo do arquivo. Consequentemente, deixar o nome do módulo é considerado boa prática. Certo? Então, deixar o nome do módulo é considerado boa prática. Então, vamos fazer uma boa prática aqui. Vamos refatorar esse código aqui. Refatorar? Não. Mas olha, isso aqui eu não fiz para nada. Foi só para demonstrar. Vou deixar o código como está. Ah, sim. Vou ter esse aux aqui, porque foi só para mostrar para vocês. E vou compilar aqui para ver se está tudo ok. Está tudo ok. Então, esse aqui é o módulo useless dele, que está exatamente igual ao meu módulo useless. Vamos terminar essa sessão e terminamos o vídeo. E aí, depois, no próximo vídeo, a gente vê a questão da compilação. Quer dizer, eu nem sei. Talvez seja a mesma coisa que a gente já viu aqui. Não, não, porque eu estou vendo que ele usa o irlc. Então, terminamos o módulo useless. Você salva no arquivo useless.irl. Foi o que eu fiz. O nome do arquivo deve ser o nome do módulo, como definido no atributo módulo. Então, isso é importante. O nome do arquivo tem que ser o nome do módulo. e irl é a extensão de código padrão do erlang. Então, cada linguagem tem sua extensão de código. Erlang é irl, o lx tem ex, exs. Eu acho que, quando é um script erlang, você pode também usar irls, mas não tenho certeza. Antes de mostrar como compilar o módulo e, finalmente, tentar todas as suas funções excitantes, veremos como definir e usar macros. Os macros de erlang são realmente parecidas com os comandos de fine do C. Então, já está o autor aqui falando de uma linguagem estranha para algumas pessoas. Principalmente usados para definir funções curtas e constantes. Elas são simplesmente expressões apresentadas por texto que vai ser trocado antes do código ser compilado para VM. É isso que é importante para quem vende, por exemplo, o lx, porque a macro em lx é muito diferente. da macro de erlang, eu estou pegando por essa descrição aqui. Eu acho que é bem diferente. Tais macros são principalmente úteis para evitar ter valores mágicos flutuando em seus módulos. Uma macro é definida como um atributo de módulo da forma. Defina macro algum valor e é usada como interrogação macro dentro de qualquer função. uma função macro pode ser escrita como define subxy e usada como sub... algumas pessoas vão usar macros mais complexos, mas a sintaxe básica é a mesma. É, vamos ver se eu entendi. Então, eu vou aqui ter um define vamos voltar lá. Então, é... sub xy é x menos y. Então, isso aqui não é uma definição de uma função, é uma definição de uma macro. E aí, por exemplo, aqui em vez de 2 eu vou colocar sub 4, 2. É a mesma coisa, né? Veja, ele disse, ó, eu não sei quem é que é esse tal de sub. Então, por isso que eu preciso dar interrogação. Ah, agora ele sabe. Ele sabe que isso aqui vai ser trocado por x menos y. Isto é 4 menos 2. 4 menos 2 é 2. Eu só fiz uma refatoração que piora o código, mas continua funcionando do mesmo jeito. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver como compilar o código. Parece que tem bastante coisa, mas sobre módulos. Interessante, isso aqui a gente já viu a questão do módulo info, mas a gente deve revisar isso no próximo vídeo. E vamos continuar a estudar, eu vou continuar a estudar esse livro do Fredeber, Aprenda um pouco de Erlangue para um grande bem. Um grande abraço, pessoal.